Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspar na área trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tenho uma notícia muito foda para vocês. Lembra daquele teclado que eu fiz um unboxing um tempinho atrás? Eu ganhei de presente do Tibia Túnio. Vou deixar o primeiro link na descrição do unboxing caso você queira ver de novo ou que você ainda não tenha visto. Então, esse teclado eles me deram a autorização de poder fazer o sorteio. Eu vim anunciando em algumas lives o sorteio, porém eu não tinha feito um vídeo oficial. Então, está aqui o vídeo. Vou deixar o segundo link na descrição para participar do sorteio. Lembrando, primeiro link do vídeo do unboxing para vocês verem um teclado como que ele é. O segundo link, o link do sorteio, beleza? O sorteio vai ser no dia 12 lá na fanpage do Tibia Túnio. Então, vocês já seguem. Vou deixar na descrição aqui também a fanpage do Tibia Túnio. Então, já segue lá. Bora curtir lá a fanpage que vai estar por lá o sorteio. A gente vai fazer lá ao vivo, beleza? Então, galera, seguinte. Você indo no segundo link aqui vai vir para essa página, a página do sorteio. Beleza, galera? A gente chegando nessa parte aqui, você vai poder logar com o seu e-mail ou o Facebook. Vamos usar aqui o mais padrão que é o Facebook. Cliquemos aqui. Vai autenticar. Se você já estiver logado no seu computador com o Facebook, você já vai entrar direto. Você tem quatro formas que você pode ganhar, beleza? Primeiramente aqui, a gente vai clicar aqui nos que estão com mais na página do Tibia Túnio. Você vai clicar aqui. Vai abrir a página do Tibia Túnio. Vai dar like, certo? Dá like na página. Depois que você deu like, você já pode fechar e já vai apertar aqui em continue. Beleza? Ou você pode vir por aqui mesmo e apertar like. Show! Já vai atualizar. Vai ficar com um Vzinha porque você já tem uma entrada. Pode ver aqui em cima. Depois você vai clicar nesse primeiro aqui só para você ganhar mais um ponto. Depois se inscrever no canal Gaspar TV. É a mesma coisa, só você vir e se inscrever. Como eu sou o dono do canal, já sou inscrito. Então, se você já for inscrito, não precisa de cancelar a inscrição. Se você já estiver aqui inscrito, automaticamente, aqui já vai vir um continue. Aí você só apertar em continue. Essas são as três formas que dá para você ganhar ponto. E tem uma quarta forma que você convida nos seus amigos. Você vem cá em share de Facebook, para você sharear essa postagem no Facebook. E você pode digitar. Bora participar, galera? E compartilha. Cada pessoa que você conseguir atrair para o sorteio com esse compartilhamento, você vai ganhar mais um ponto, que vai ser mais um cupom para você participar do sorteio. Então, se você compartilhar, enquanto mais você compartilhar, mais grupo você compartilhar, mais amigos você chamar, você pode usar esse link aqui e mandar mensagem direta para um amigo seu. Bora participar do sorteio e tal. Enquanto mais pessoas você chamar, mais chances você tem de ganhar. Lembrando que o sorteio vai ser no dia 12, beleza? Pela página do Tibia Túnel. Tem o link da página do Tibia Túnel, já salva no Favorites aí, para no dia 12 você ficar ligado lá no Facebook, que eles vão... Eles não. A gente vai fazer junto o sorteio por lá, através de uma live. Vai ser ao vivasco. Beleza, galera? Conta com a colaboração de todo mundo, compartilhando esse vídeo. Participa aí do sorteio, que o teclado é foda pra caramba. Primeiro link na descrição, o unboxing do teclado. Tamo junto, meu clã. Valeu e até uma próxima. Tinta, 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 tinta